Música O Botafogo iniciou os preparativos para a última rodada da primeira fase do Paulistão 2013 com uma certeza. Não jogará completo contra o 15 da Piracicaba neste domingo, a partir das 16 horas fora de casa. Além dos desfalques de Preto Costa, César Gaúcho, Daniel Borges, Danilo Bueno e Francis, o técnico Marcelo Veiga irá poupar outros titulares, pensando no jogo decisivo das quartas de final, que acontece no outro final de semana. Apesar disso, a partida diante do Inhoquim será importante para o time, que pode garantir a quinta colocação no Paulistão. O atacante Nunes, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, não quer ficar de fora. Bom, eu quero jogar, já fui poupado nesse final de semana, agora eu quero jogar, preciso jogar, não dá para ficar muito tempo sem jogar, e nesse final de semana eu já fiquei. E quero jogar, mas a última hora é dele, mas se ele vier me perguntar a minha opinião, eu vou falar que quero jogar. O único jogador confirmado no time titular até agora é o volante João Vitor, de apenas 16 anos. Ele terá sua primeira oportunidade na equipe profissional como titular. João Vitor vai ter sua oportunidade de iniciar jogando, inclusive. Então é um jogador que eu tenho apostado uma condição muito legal desse jogador, ele tem crescido no trabalho dele. Eu acho que chegou o momento de oferecer essa oportunidade, que ele possa ser feliz, saber agarrar bem, mostrar o seu trabalho, ser simples do jeito que ele tem sido até agora, e eu tenho certeza que muita gente vai gostar do trabalho dele. Com a possibilidade de enfrentar qualquer equipe nas quartas de final ao término da primeira fase, exceto penapulense e linense, que ainda brigam pela última vaga, os jogadores do Botafogo dizem não ter preferência por adversário. Aliás, independente de quem venha pela frente, o time diz acreditar em vitória, e até no título estadual. O Botafogo fez um campeonato regular, apenas contra Palmeiras e São Paulo, que no meu modo de ver, a equipe não foi a equipe que normalmente jogou no campeonato, que teve a mesma atuação. Então eu penso que sim, se tiver o nível de atuação que teve sábado, de competitividade, de equilíbrio, eu acho que tem condição sim, porque como veio a acontecer no campeonato, os clubes não foram prestando atenção e a gente foi chegando. Então tem todas as condições, desde que mantenha o nível de apresentação de domingo. A possibilidade se abriu para nós, com essa classificação, haja vista aí que Santo André já fez final, Guarani chegou ano passado. Então se deixaram a gente chegar, agora é concentrar, continuar trabalhando, manter a humildade, e na hora que for começar as quartas de finais, todo mundo está tranquilo, porque sabe que pelo futebol que nós jogamos, que nos levou a essa classificação, temos condições de chegar nas finais, porque está em aberto, ninguém tem vantagem a não ser de jogar em casa. E sabemos que temos duas opções, ou vence nos 90 minutos, ou leva a partir para os pênaltis e vamos buscar os pênaltis. Então, está em aberto, é um sonho que eu tenho e espero concretizá-lo. Na atual classificação, Pantera enfrentaria a Ponte Preta em Campinas. A vaga na semifinal será decidida em apenas uma partida.